É treta, colegas, é treta! E hoje vamos falar dela, que causa para um, a rainha da treta, de todas as tretas dessa internet inteira, Melody. Melody andou mandando recado pra mim, como eu não sou de ficar quieta, vou responder a Melody nesse vídeo. Vem comigo, é nóis! E galera, tudo bom? Ah, no! Mais vídeozinho pra vocês aqui no ar, meus amores, e hoje vamos falar dela, que adora dar um conteúdo de qualidade, gente. Melody é igual a conteúdo de qualidade. Ela curte uma treta, que a gente gosta dela, por isso, afinal, estamos do lado da treta sempre nesse canal. Só joguei! Gente, negócio é o seguinte, Melody mandou recado pra mim, colega! Porque foi assim, eu postei vídeo aqui no canal falando da Melody e do Felipe Leal, ó. Se você não sabe do que eu tô falando, se você não viu esses vídeos, é porque você não é inscrito aqui no canal. Então, ó, já se inscreve aqui embaixo, clica aqui no botão pra se inscrever e ativa o sininho. Toda vez que enviar vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa. Então, bora tirar o sininho e já deixa o seu like, porque, ó, tô chegando com os dois pés rosa, na voadora rosa, respondendo a Melody. Então, deixa o seu joinha. Eu fiz vídeos aqui no canal falando sobre a Melody e o Felipe Leal, porque a Melody fez vários vídeos no canal dela falando sobre o Felipe. E o primeiro vídeo que ela fez foi falando que ela tava se sentindo traída pelo Felipe. Ela falou, gente, ela deixou bem claro com todas as letras, que o Felipe tinha aceitado namorar uma menina, né? Foi um vídeo, uma trollagem. O Felipe até falou que era brincadeira. Mas o Felipe, ele tinha aceitado uma menina que pediu ele namoro e ele aceitou namorar com ela. E a Melody falou no vídeo dela que ficou chateada. Que ficou sentida porque ela gostava do Felipe. E aí ela falou, né? Ela deixou claro que eles não tinham nada, que eles nunca tinham ficado, que eles não namoravam nada. Isso ela deixou claro. Mas ela falou que tinha sentimentos por ele, que gostava dele, que ele meio que iludiu ela e que ela se sentiu traída com tudo isso, né? E aí ela pediu a opinião da gente, o que a gente achava. E aí eu fiz vídeo aqui no canal sobre isso. Porém, a Melody fez um vídeo no canal dela mudando o discurso, colegas. Mudou total. Falou que não tem nada a ver ali o Felipe, que eles são só amigos. Que não sente nada por ele, que só gosta dele como amigo. Aí falou, né, do meu vídeo. Fala, Dri, passa, fez vídeo, tudo. Mas não tem nada a ver, gente. Mas assim, foi você que falou que gostava dele, Melody, colega, só joguei. Eu vou jogar o videozinho da Melody, gente. Depois a gente comenta e comenta os babados. Joga! Falar de um assunto que, nossa, todo mundo vive falando, né? Todo mundo vive comentando sobre isso. E todo mundo vive marcando também. Então hoje eu vim falar de vez isso. Bom, começando o vídeo, já deixa seu like aí. Se inscreva aí no meu canal e ative o sininho de notificação também pra ir os vídeos pra você e tudo mais. Bom, galera. Hoje eu vim falar, sim, sobre isso mesmo que está no título. Se realmente, né? Porque muita gente, muita gente vive falando. Nossa, a Melody canta essas músicas, assim, de Marília Mendonça, Gustavo Lima, todos os sertanejos, assim, que são sofrência. Ah, é por causa do Felipe Leal. Ah, ela tá sofrendo por ele. Ah, a Melody ama muito ele. Ah, eles estão namorando. Vixe, traiu. Meu, vocês falam muita, muita coisa, assim. E realmente, vocês deviam parar de falar, porque, assim, vocês não sabem, real, a verdade eu vim falar hoje. Porque muita gente vive falando esses negócios aí, que eu tô namorando com ele, que ele me traiu, que eu tô na sofrência, que as músicas que eu canto é tudo por causa dele, gente, obrigado, moto. Gente, olha, até a Dri Paz falou, me Dri Paz, meu amor, minha gata, assim, eu não tô namorando com ele, eu nunca tive nada com o Felipe Leal, tá? Queria deixar bem claro pra vocês. Eu nunca tive nada com o Felipe Leal, nunca. Eu nunca namorei com ele, eu nunca fiquei com ele. A gente sempre fomos amigos, a gente não, né, gente? Nossa, que português lindo. Nós sempre fomos amigos, sempre, desde o início, desde quando ele falou meu nome, o Bruno me apresentou pra ele. A gente sempre foi amigo só. A gente nunca namorou, nunca se pegou, nem nada disso. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí todo mundo fica falando, nossa, mas a Melody ficou naquela vez lá, fez um vídeo falando que tava muito chateada, que, nossa, não, gente, calma. Aquilo ali, aquele vídeo foi por causa da situação que ele tinha falado lá, que preferiu outra menina. Mas, gente, tudo isso foi uma brincadeira, né? Então, eu entendi muito bem. E, gente, eu sou amiga dele, eu falo com ele até hoje, de boa, a gente é amigo. E, assim, até hoje eu sou amiga dele. Amiga dele, tá? Então, assim, a gente não fica, a gente... Eu gosto dele. Eu gosto dele. Gente, eu gosto dele, gosto sim dele, mas eu gosto dele como amigo. Então, não confundem as coisas, pelo amor de Deus. E, assim, se eu tiver que ter alguma coisa com ele um dia, se for rolar alguma coisa, gente, vai rolar. Mas isso eu tô falando futuramente, porque agora, gente, eu tô de boa, eu tô solteira, eu tô na pista. Ai, ai, mas, assim, gente, vocês viram aí que eu nem tô fazendo vídeo com ele direito, eu não tô fazendo nem vídeo direito fora de casa, por causa de tudo isso de coronavírus que deu aí, né? Então, vocês podem ver que a maioria dos meus vídeos eu tô fazendo ou com a Bela, porque ela mora comigo, né? E ou com a Bela ou eu tô fazendo sozinha por causa desses negócios de coronavírus. Não é porque eu tô brigada com o Felipe Leal, pelo amor de Deus. Não é porque eu tô brigada com ele, porque eu não estou brigada com ele, gente. Ele é meu amigo, simplesmente. Beleza? Então, é isso, gente. Respondendo aqui a Dripais e muitas pessoas. Eu não tô sofrendo pelo Felipe Leal, eu tô bem de boa, tá bom? Eu sou amiga dele, então, tipo assim, não rola nada e nunca rolou nada. E se tiver que rolar, vai rolar futuramente. Agora, não. Agora, acho que não. Então, é isso, gente. Se eu amo ou eu não amo o Felipe Leal, essa é a minha resposta, tá? Eu gosto dele bastante como amigo, simplesmente. Bom, foi esse o vídeo. Fiz um resumo aqui, né? Porque, nossa, gente. Nossa, qualquer coisa que dá aqui, né? Já acontece muito bafafá por aí e as pessoas acabam falando coisas que não sabem, né? Então, eu só vim aqui pra explicar isso. Pra vocês entenderem a situação e não ficarem pensando outras coisas que não são a real. Beleza? Um beijão pra vocês. Tamo junto. Bela de colega, vamos ter um bate-papo de amigas. Amiga, olha só. Olha só, amiga. Você falou que você tava gostando do boia, entendeu? Tá lá no seu canal, colega. Você falou que tá gostando, que se sentiu traída porque ele aceitou lá a outra, que eu nem sei que é a outra. Eu só joguei a amorar a outra lá, a boia. Você falou, Melody, colega. Mas eu te entendo, Melody. Eu acho que eu sei o que tá acontecendo. Ó, minha opinião. Felipe deu mancada, entendeu? Deu mancada, sentou o pedido da boia, que eu nem sei quem é no rolê. Só joguei. Foi lá e falou, quero trocar uma salivinha rosa com você. Não, vibes e tal. E Melody, Melody, quem és tu? Na cabeça de Felipe. Então, assim, você tá certa e chega na lavadora rosa e fala que você não sente nada pelo boia. Eu faria o mesmo, Melody. Eu faria o mesmo, entendeu? Se o boia deu mancada comigo, eu ia falar o quê? Nunca nem vi. Eu falei que eu gostava dele. Eu não lembro, eu não fiz, colega. A Melody é que nem as 40 barras de chocolate que eu como por dia, entendeu? Pra não pesar a minha consciência, o que eu faço? Eu não lembro, eu não fiz. Não comi chocolate, comi alface. Aquilo era alface. Aí eu como, depois eu coloco na minha cabeça. Eu comi alface. E alface, colega, o que eu pus na minha cabeça é isso que importa. Eu só joguei. Então, assim, eu te entendo, entendeu? Boia deu mancada, você ficou chateada com o boi. E você que não quer mais saber, e tá certíssima, Melody. Não tem que mais saber do boi mesmo, entendeu? Boi dá mancada uma vez, chuta que é macumba rosa, colega. Tem um monte de boi no mundo. E tá certo, tem que falar mesmo, ó. Eu não gosto mesmo, entendeu? Tô nem aí pro boi e tal. Mas não fala que a gente tá criando coisa, Melody. Porque você estava ali, ó, meio que, né? O Felipe até falou esses dias que... Eu até postei lá no News Dada, gente. Perguntava pra ele se rolava alguma coisa entre ele e a Melody. Ele deixou meio no ar. Então, assim, Melody. Tem um crush aí. Mas eu acho que ele não te merece, não. Acho que você merece um boi novo, um boi incrível. Acho que você merece um boi que não aceita as outras, entendeu? Qualquer um lá num rolê pedindo namoro. Acho que você merece mais, colega. Então, assim, vamos aplaudir a Melody nesse vídeo, colegas, que o quê? Deu um pé na bunda rosa do boi. Agora, Melody, você vai ter que se comprometer com uma coisa aqui comigo, colega. Porque, assim, nesse canal, pergunta pro meu time de FB e Rosa. A gente ama uma novelinha. A gente vive a base de novelinha, entendeu? Já teve o ex-arrependido de Vivi, Natan, que era aquela coisa... Por que choras, Natan? Teve Abner e Stek, foi uma loucura. Tem milhões de capítulos rosas nesse canal. A gente ama uma novelinha, Melody. Então, não. Esse negócio de, ó, não quero mais saber, vamos encerrar esse assunto? Não, Melody. Queremos mais capítulos, entendeu? Queremos entretenimento. É conteúdo de qualidade. Então, assim, chega com os dois pés rosa no Felipe. Vai lá, briga com ele, filma pra nós, entendeu? Troca uma saliva rosa também com o boy, filma pra gente. Depois dá um pé na bunda rosa, faz o que quiser, Melody. Mas, assim, queremos continuação. Estou aguardando as cenas dos próximos capítulos. E se o Felipe não colaborar, a gente deseja que ele seja atropelado por um ônibus rosa. Então, bora colaborar com essa novelinha acontecer. O que vocês acham, colega? Se tipam Melody e Felipe, o que vocês acham do que a Melody falou? Porque ela tinha falado que tava gostando do boy, gente. Melody voltou atrás, falou que não, que nunca falou isso. Parece eu negando que eu fiquei com os boys embuches. O que vocês acham, gente? Comenta aqui embaixo. Colega, se vocês querem que continue a novelinha, enche o saco da Melody. Fala, Melody, a gente quer novela, entendeu? A gente quer conteúdo de qualidade. Então, amiga, produza. Só julguei. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês amanhã com mais babado daqueles. Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito, muito, muito vocês. E fui! Fui!